É só olhar pra dentro, eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra dentro, eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul É só olhar pra dentro, eu sou do sul O Santo Missioneiro, que é trocão e companheiro Se puder me dar uma alma no limão do ar O Santo Missioneiro, que é trocão e companheiro A minha terra tem o céu azul É só olhar pra mim, eu sou o sujo A minha terra tem o céu azul É só olhar pra mim, eu sou o sujo Quem quiser sabe é quem sou Olha para o céu azul Quer gritar junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Por isso me identifica Qual a minha procedência Na província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande, em cantos rios Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, os parrerais A rua tem o rio O povo tem o carinho O povo tem o carinho O céu azul do Leandrão Eu sou 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 do Leandrão Mas não basta pra ser livre Ser forte, alegria e amor Como que não tem virtude Acabar o seu estado Mostremos a louco constância Nessa índia é justa a terra Se não as nossas façanhas Revolvemos a toda a terra Revolvemos a toda a terra Se não as nossas façanhas Revolvemos a toda a terra Revolvemos a toda a terra Revolvemos a toda a terra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto